Então não vem com essas flores baratas e essas palavras é tarde demais Agora você tá em guerra sozinho e é lá na paz e falo mais Não era amor, não era amor, não sei o que era mas seja o que for Não era amor, não era amor, não, 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 não